Bom dia, pessoal. Iniciando aqui o sexto dia, graças a Deus. Gente, essa noite foi muito difícil, muito, muito, muito. Eu tive muito pesadelo a noite todinha, tendo pesadelos. Várias vezes de que eu estava quebrando o jejum, sem querer, que do nada eu colocava alguma coisa na boca, comia e quebrava o jejum. Gente, nossa, foi difícil, muito pesadelo. Os sonhos estão bem vívidos, sabe? E parecem tão reais que você vê que foi desesperada. Mas quando eu acordava, eu falava, meu Deus, graças a Deus. Foi só um sonho. Mas não foi fácil, não. Essa noite, pra mim, foi difícil, que luta. Bom, mas graças a Deus eu estou firme. Faltam só quatro dias pra gente terminar. Graças a Deus. Faltam só quatro dias. Oi. Agora são duas horas da tarde. Gente, eu tenho passado a maior parte do tempo deitada. Faço uma coisinha e deito. Eu não pretendo sair essa semana pra lugar nenhum. Vou ficar mais em casa mesmo. E já estamos aí na quase reta final, né, gente? Faltam quatro dias. Faltam quatro dias. Hoje eu estava me sentindo com uma fraqueza. E aí eu peguei e coloquei um pouquinho de sal na ponta da língua e tomei água. Estou me sentindo bem melhor agora. Dá pra prosseguir e continuar aí. Vamos até o décimo dia, se Deus quiser, né? Já parece que você vai postar. Isso aqui é o meu bonitão, gente. Boa noite, pessoal. Finalizando aqui mais um dia. Ocorreu tudo bem hoje. Então, vamos amanhã para o sétimo dia. Espero vocês. Até mais. Beijos. 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 Beijos.